Não existe não decidir. Não existe não decisão. Não decidir já é uma decisão. Crescimento, evolução, aprendizado são necessidades emocionais também humanas. Nós necessitamos crescer e avançar e evoluir. Então quando você decide não decidir, você está interrompendo a sua trajetória evolutiva. E por que é que as pessoas não decidem? Por questões ligadas à autoestima, questões ligadas à estima. Número 1, insegurança. O que é insegurança? É uma emoção derivada do medo. Medo de quê, Tamer? Medo do novo, medo da mudança, medo de errar na sua escolha, na sua decisão. Medo de fracassar. Grosso modo, quando eu tenho medo de errar, quando eu tenho medo de fracassar, eu estou temendo o quê? O julgamento das pessoas. E aí qual é o grande problema? Nós não somos preparados para decidir. E o que é que nos impede de decidir? O tripé da fudência. Independentemente da ordem. Pai e mãe. Qual é o problema de papai e mamãe? Papai e mamãe não deixam o filho decidir porra nenhuma sobre a própria vida. A mãe decide o que ele vai comer. A mãe decide o que ele vai vestir. Se for gêmeo, então fudeu. Que fica nem Cosme Damião. Mamãe veste de Cosme Damião, né? Está gostando desse vídeo? Então deixe o seu like e deixe o seu comentário no final. Aproveita, se inscreva no canal e ative as notificações, assim você não perde nada. Aí sabe o que acontece? Sabe o que você gera com essas coisas? Quando o seu filho não participa das decisões, quando você não deixa ele decidir a vida dele, quando você vai contra as decisões dele, você cria um problema no senso de importância dele, no senso de pertença dele, na estima dele, que é a razão por qual as pessoas não decidem. Aí vem a escola, vem o condicionamento. Professor e professora não tem raça mais retardada. Eu sou professor, tá? Coordenador de escola que não ouve o pai, não ouve a mãe, não ouve a criança, não ouve o aluno, que acha que é dono da razão. Aí religião. Aí religião te ensina o quê? Terceirizar a responsabilidade. Entrega pra Deus. Além do medo e da culpa, porque a religião são as campeãs em implementar o medo e a culpa na vida do candango e da candanga. Olha, se o diabo fosse responsável por 10% do que as pessoas atribuem a ele, puta que pariu, ele deve ter um senso de importância impressionante. E Deus, né? Nem se fala. Ele também não tem o que fazer. Na vida dele é provar os outros. Bota as pessoas no mundo pra brincar de Matrix. Vamos brincar com essa putada aí. Bota essa galera pra brincar. Quer dizer, eu não sei de onde as pessoas tiram certas crenças, gente. Aí agora eu vou falar o que eu tenho certeza absoluta. Crença de pai e crença da escola vem de onde? Vem da religião. As crenças que governam a sociedade vêm da religião. Então é o tripé da fudência. Paz, religião e escola.